Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Vamos Jogar Giant Citizen Kabuto, aqui para Elite Clássicos, meu nome é Owen Glendower, e no episódio de hoje eu tenho uma missão de construção de base, eu não conheço, ah é, eu esqueci que o botão mudou, é, tá, eu preciso atacar ali, e meu mapa é aqui, eu começo à direita, ou à leste do mapa. Ah, como esses episódios de construção de base costumam demorar bastante, e eu sou obrigado a fazer vários e vários cortes, porque nada acontece feijoada, né, deixa eu compartilhar com vocês um, é um sonho que eu tive, mas na verdade é mais uma ideia de jogo, por incrível que pareça, ah, o resumo do sonho é, eu estava jogando um jogo, Bastante metal, eu sei, mas, cara, era um jogo, a premissa era muito interessante, se chamava Morpheus e os caminhos de areia, saca? Ah, em inglês, é, sand não era areia mesmo, era o nome de um bicho, funcionava da seguinte maneira, era um FPS que passava basicamente na Bavária, né, eu passava num lugar alemão bastante, pra eu achar que era Bavária, e a treta era a seguinte, imaginem um Diablo, é, um, só que com um elemento de comédia, e isso num FPS. Então, ficou a seguinte coisa, o personagem principal, o Morpheus, ele era um caçador de demônios, na juventude dele, e a vila inteira onde ele morava também era, a vila tinha um castelo, meio Castovânia, saca? Uma coisa bem Drácula, tal, só que quando ele era mais novo e tal, ele e a esposa limparam a vila, junto com, aliás, limparam a vila dos demônios, né, e limparam o castelo também, junto com a galera da vila, então assim, o Ferreira, o Barra Armeira participou, o padre participou, uma galerinha lá que não tinha nada a ver também ajudou, porque foda-se, não vou ficar ali parado enquanto, sei lá, meu filho é devorado por monstros, etc e tal, E eu não sei onde é minha base, aqui nesse episódio, ah, é pra cá, e aí beleza, o... Só que aí, tipo, eles limparam os monstros naquela época e limparam o castelo, purificaram e tal, assim, não foi uma coisa bem Drácula, que... Ah, você mata o Drácula, o castelo explode, ou ele simplesmente vira, pô, não, o castelo ficou ali, aí eles, ah, é atração turística, suave, né, mega suave. Só que aí, ele envelheceu um pouco, tal, não sei o que, ele e a esposa já estavam aposentados, já tinham um filhinho, né, acho que o Morpheus, ele tem uns... Ele e a esposa tem uns 40 anos, assim, na história mesmo, então já faz uns 20, 20 e pouquinhos anos que eles arrumaram essa treta junto com o resto da vila, da cidade, né. E aí, beleza, o que acontece é que um belo dia, obviamente, né, se é um jogo de FPS com demônios, obviamente, algum demônio volta. E aí, o que que acontece? Peraí, deixa eu lembrar aqui um fio da meada bom pra eu poder explicar. É... Tá, eu já sei como. Ele tá dormindo, etc e tal, né, acorda, aí, tipo, tá toda a cidade trevosa, toda a cidade fodida, ele tá mais novo, o Taos. Aí ele, puta merda, e assim, ele tinha tido um pesadelo antes que é o prólogo do jogo, que ensina os comandos, ensina... É a parte de tutorial. Ensina os comandos, ensina como fazer algumas coisas, etc e tal, sobre as armas. Né, que vai ter alguns poderes, né, e não, ele não tem acesso a todas as armas dele, embora tava tudo na casa dele, etc e tal. E aí, quando ele consegue sair desse pesadelo, ele vê que a mulher e o filho ou a filha, e tanto faz, eu não lembro o sexo da criança, tinha sido sequestrada. Aí ele, ah, puta que pariu, né. Na verdade, a esposa nem tinha sido sequestrada. É... A esposa, ela percebeu que o... Que a criança foi sequestrada, e simplesmente pegou a arma dela e saiu atrás, saca? Só que aí o Morpheus virou e falou, porra, eu sempre falei pra ela esperar e tal, vai dar merda isso aí. É, já começa assim, já começa bem, tipo, uma coisa bastante humana, bastante... Tipo, tanto é que ele começa, depois do tutorial, a primeira coisa que ele vira e fala quando ele vê toda a vila, assim, trevosa, toda fodida, ele... Ah, shit, here we go again. Bem uma coisa CJ GTA San Andreas. Mas a parte ainda mais legal disso, é... Que é um pequeno spoiler pra depois... Spoiler, entre muitas aspas. Era o jogo BR. Isso por causa de uns easter eggs que eu achei enquanto eu jogava o jogo, e porque a dublagem tinha o Guilherme Briggs como personagem principal. É muito bom. Eu já vou contando detalhes mais interessantes ou mais engraçados mesmo do jogo, porque, assim, qual que é o meu intuito em contar desse joguinho que não existe, né? Porque eu... Foi um sonho tão realista que eu... Mano, caralho, eu preciso jogar esse jogo, eu preciso terminar ele. Porque eu não consegui jogar ele inteiro. Ah, o ponto é... Cara, vai que alguém curte muito a ideia e resolve tentar fazer o jogo. Saca? Fique à vontade pra tentar fazer ou pra tentar passar a ideia pra alguém que consiga fazer. Eu não tenho problema nenhum com isso. Ah, e o jogo era feito em Unreal, tá? Então... Já dá uma ajuda aí na questão... Como ver, né? O... Qual fazer. E tal. Se bem que eu acho que funcionaria... Era um FPS, mas eu acho que funcionaria muito bem também se fosse algo no estilo Castlevania. É... Castlevania com armas. Seria uma premissa bastante interessante. Mas enfim... Ah... Onde é que eu tava? Oh, fã! Que missão lockdown! Não, 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 não! Uh! Tá. Onde é que eu tava antes de ser... É... Completamente assustado por esse turret. Tá, pronto. Deixa eu voltar pra lojinha. Porque por mais que... Eu não tenha muitas armas boas lá. Eu vou conseguir recuperar o... A minha munição. Bom, então. A mulher dele saiu correndo atrás da criança, etc e tal. Né? Aí ele... Ah! Puta merda! Tipo... Ele repara que ele tá novo. Ele repara que ele tá sem as coisas dele. Ah, fã! Aqui nós vamos de novo! E ele começa, simplesmente, indo atrás e tal. E o que que acontece? Os demônios, eles não são... Eles não estão na forma... Carne, barra física deles. Eles estão numa coisa meio... Trevas, assim. Meio sombra. Aí ele... Que porra tá acontecendo? Tal. E a comédia é por causa da seguinte coisa. Conforme ele vai encontrando a galera. Né? O pessoal da vila. Ao longo dos vários capítulos. O galera também tá tipo... Mano... O que que tá acontecendo? Ou então... Com um senso de humor. Tipo... Ah, de novo! Né? A gente vai ter que resolver essa parada. Né? Quem der o mundo pacífico. A treta que a gente tinha. Não sei o quê. E também porque a vila, ela ganhou senso de humor ao longo do tempo. Porque nos 20 anos depois. Que deu uma merda. Que eles purificaram tudo, etc e tal. A vila ficou bastante famosa por histórias de fantasmas, né? Aí eles acabaram fazendo o seguinte. Viraram uma cidade turística. Então eles faziam muitos festivais. Muitas piadas. Muitos jogos. Muitas brincadeiras. Muitos eventos e tal. Então a galerinha que tá nessa treta ainda tem bastante senso de humor. E ainda tem bastante essa questão de... Ir zoando. Porque assim... Por mais que eles voltaram 20 anos no tempo. Pelo menos fisicamente. A cabeça não voltou. Então é maneirinho nesse sentido. E aí beleza. O... Vai indo. As histórias, os capítulos. Ele tá tentando principalmente achar esposa e tal. E a primeira coisa que ele precisa fazer, na verdade, é... Ir tentar limpar o castelo. E aí do castelo vai... Ele serve como um hub pra outros lugares. E aí o que que acontece? Por que que vira um hub pra outros lugares? Porque o... O interessante dos capítulos... É que por causa dos eventos que a vila foi tendo ao longo da... Da história dela... Eles fizeram muitas interpretações históricas. De vários eventos da humanidade. Assim... Só que com magia e tal. Porque... Ora porras... Era o que eles... Usavam. Era o que eles sabiam fazer. Era o que eles tinham também. E que... Todo mundo... Nossa, que efeitos muito da hora. Essa vila, tipo... É mó legal. A galera aqui... Realmente se empolga e tal. Só que assim... Eram uns eventos históricos meio cagados. Que eles gostavam de ficar zoando. Né? De... Ficar fazendo piada. Com a história em si. Então assim... Você tinha, por exemplo... Parte da revolução francesa. Que... Era só a galera zoando. A parte de guerra. Que era... Galera mais contando piada. Do que qualquer outra coisa. Saca? Ou então... Tipo... Ou dos wakinazis. Saca? Uma coisa... Às vezes meio réu. Tipo... Eu amo guerra. E a galera zoando. Ou então... Tipo... Hans are we the baddies. Né? E como eles faziam muito essas... Brincadeiras históricas. Nos eventos deles. A galerinha... Os turistas iam muito lá. Era por isso. Então assim... É comédia porque... Vai visitando vários períodos históricos. Onde todos eles têm alguma coisa de muito errada. Muito bugada. Alguns eram praticamente... Tipo... Quase que orgias. Saca? Em que a galera tava só zoando... Várias tretas e... A guerra não foi por motivo econômico. A guerra foi por motivo de que... Alguém foi chifrado. Saca? Então era no geral engraçado. E também as várias piadas que... Que tinham ao longo. Então por exemplo... Obviamente a gente tem um mercador pra te vender as coisas. Né? No final de contas era um jogo. Aí chega um... Carinha assim... Bem estilo Resident Evil 4. What are you buying? Só que aí o Morpheus vem e fala... Car... Filho da puta! Você tá pelado! Porque ele abre assim a... A roupa dele... Pra mostrar as armas. E... E tá tudo... Censurado. E aí o cara... É... Roubaram minhas roupas? Aí o Morpheus só... Mano, como é que roubaram suas roupas e não roubaram suas armas? Aí o Sucubus. O Morpheus só... Eu não quero mais saber. Não me conte os detalhes. Foda-se. Ah, eu preciso achar mais Smarties aqui. Enfim. E aí você pensa... Porra, mas é só um FPS meio... Tipo, tá... É engraçado. Terror comédia, saca? Porque... Não é essa parte de... É bem sombrio. Bem sombrio mesmo. A atmosfera do jogo. A direção de arte e tal. Mas... O que que era muito interessante que eu achei no jogo? A cada vez... Que você terminava um capítulo... Podia rolar um... Um final pro jogo. Todos eles eram bad ends. Tal... Porque afinal de contas você precisava terminar o jogo pra chegar no final mesmo. E tinha bastante capítulo. Mas cada um era um bad end porque... Tinha a possibilidade de... Tinha a possibilidade de... Assim, de você ficar satisfeito com algumas coisas ali e falar... Eu vou parar aqui mesmo. Eu vou parar aqui mesmo. Eu não quero mais saber. E... Tipo, tinha alguns bad ends que eram genuinamente muito bons. Por exemplo, tinha um bad end lá que o Morpheus ele ficava ricão e tocava um foda-se na galera. Tipo... Ou ele virava um demônio porque você podia ter poderes de demônio. Né? E alguns te corrompiam, etc e tal. E te lascavam... Esses eram os que geravam um bad end. Se você abusasse do poder... Tipo... Usasse... Vai... Você podia usar ele 19 vezes. Se você usasse 20... Cagava o negócio. Você ia aumentando sua barrinha de corrupção até um ponto que não dava mais pra limpar. Se você chegava no bad end você se transformava naquela criatura. E aí tinha lobisomens, vampiros, múmias, até etc e tal. E aí beleza. Um dos bad ends é esse. Tipo, ele vira um novo Drácula. Ele vira... Ah, foda-se. Eu vou viver pra sempre. Minha esposa virou uma Sucubus. É isso aí. Tá tudo certo. E o filho dele é basicamente um Belmonte. Eu achei tipo... Filho! Porra, rapaz. Eu sou vampiro. Eu não posso concordar com isso. Filho! Pera lá. Tá legal. Saca? Ou então a galera da cidade... É... Aprontava alguma coisa muito bugada, bizarra. Né? Essa parte era legal. E também tinha um narrador. Estilo... Jojo Bizarre Adventures. Com aquela voz impostada, assim. Que às vezes explicava o bad end. Ou explicava algumas tretas lá. Bem legais. Aí eu... Porra, cara. Que jogo divertido. As armas também eram muito boas. Puta que pariu. A shotgun era incrível. Sério. A shotgun era... Muito boa. E ela ficava melhor ainda por causa do... De um... Uma melhoria de saúde que você pegava. Não era uma melhoria da shotgun. Embora tinha um armeiro que ele podia melhorar suas armas. Mas era uma melhoria de saúde por causa da seguinte coisa. Tá ligado aquele... Aquele momento que o Schwarzenegger faz no Exterminador do Futuro. Aquela manobra com a shotgun que ele... Dá o pump action ou recarrega só com uma mão. Então... Depois daquele... É... Upgrade de saúde. Que o Morpheus vira e fala... Agora eu acho que eu consigo fazer isso aqui sem quebrar o pulso. Porque... Ele conta... Ele lembra de uma história, assim. Dá um flashback na cabeça dele. Acho que a mulher dele fazia isso com uma shotgun pequenininha que ela tinha. Pra poder caçar demônios. Só que uma hora dela quebrou o pulso. Ele vai falar... Eu falei pra você não fazer essa merda. E ela fazia. Ela quebrou o pulso. Então, assim. Ele é muito voz da razão. Ao mesmo tempo... Sério. E ao mesmo tempo... Bem Guilherme Briggs, saca? E de novo. A dublagem... Tinha dublagem em português. Né? Essa era uma opção de dublagem. Porque o jogo inteiro era dublado. A dublagem em português era... O Guilherme Briggs com o Morpheus. Eu achei aquilo muito bom. É... Aí... Realmente... Um dos... Tipo... Um dos bad ends, assim. Que eu lembro que era muito engraçado. Era... Essa... Essa era a sua mulher virando uma sucubus. Que ela podia simplesmente virar uma sucubus. E você não virava vampiro e tal. Mas tinha esse. De que você virava vampiro. E ela é uma sucubus. E aí, tipo... O Morpheus só vira e fala... É... Né? Tipo... Minha mulher virou uma sucubus e... Não tem muito o que fazer, mas... É... Tô aqui aproveitando... Até ela comer toda a minha energia vital. Foda-se. Não podia pedir coisa melhor. No fim da minha vida. Ah... E a parte mais importante. Por que tudo isso começou, né? Quem é o vilão da história? Então... O vilão da história é meio que um Sandman. Ele é um monstro Sandman. Ele lida com sonhos. E por que a vila tem muita história na cabeça dela. Tanto do horror que ela passou. Quanto das piadas. Esse Sandman, ele começou a... Reproduzir. E alterar a realidade. Mas não porque ele... Ah, vou transformar a realidade. E... Isso é uma coisa que você vai descobrindo ao longo do jogo. Que eu também achei muito maneiro. E não. Eu não terminei o jogo no sonho. Eu queria muito ter visto o final. Da hora, assim. Eu não tinha chegado nem na parte que ele resgatava o filho. Porque... Vamos lá. É um jogo. Você vai resgatar seu filho. Ou sua criança. X! Saca! Se eu rebento! Ah... O que aconteceu é o seguinte. Ele... Esse Sandman, ele tinha muita curiosidade de como funcionavam os seres humanos. Então ele queria... Ele começou a usar o sonho da galera. Pra tentar aprender como os seres humanos... Se comportam, agem, etc e tals. E aí... Tipo... Puta merda. Tá foda. Eu não acho smart, cara. Eu tô sendo atacado muitas vezes pra... Pra conseguir ficar de boas. E claro... Fogo não pega na água. Vamos ver se esse monstro funciona. Não. Não, não funciona. Puta que merda. Que feita. Ah, agora tá vindo, né? Tá. Ok. E aí, beleza. Esse é do joguinho. Acho que funcionaria muito bem como Cast of Honor de comédia. De novo. Caso alguém queira... Fazer esse jogo. Ou... Passar pra alguém pra fazer esse jogo. Sinta-se à vontade. Não precisa pegar o Guilherme Briggs pra dublar. Tá? Porque isso é absurdamente caro. Não ia dar muito certo. Né? Mas... Putz. Tipo... Era uma premissa bastante interessante que eu... Uau. Interessante. Quero ver mais desse jogo. Tanto é que quando eu acordei... Mano! Foi muito realista. Comecei a procurar esse jogo loucamente. Eu só achei um jogo chamado Morpheus. Que é um point and click. De 1998. Aí eu... Ah... Bateu aquele pau tristão. Assim, saca? Mas... Putz. Foi muito interessante. Ah! E os easter eggs. É... Por que que eu sabia que era um jogo de BR? Porque além da dublagem. Que... Tava muito boa. Tinha a seguinte coisa. Tinha alguns itens. Que era claramente brasileiro. Um que eu lembro. Era assim. É... Dentro da vila. Tinha umas maquininhas de chiclete. Aquelas que você colocava uma moeda. E... Gira. E... Pega uma goma de mascar. Uma bolinha pula-pula. Um brinquedinho. Saca? E tinha algumas coisas assim. Que você podia quebrar o negócio. O dispara-fusar e tal. Era alguns puzzles. Mas os puzzles. A maioria deles. Quase todos eles faziam sentido. Tipo. Você usava um pé de cabra para abrir uma porta. Você usava uma chave de fenda. Para... Para poder dispara-fusar algo. Você usava cola para travar algo no lugar. Não era nada... É... Mega bugado. Você usava fita para consertar umas paradinhas. Etc e tal. Então assim. Nada... Nada que você vire e fale. Tá. Esse puzzle não faz sentido. Tipo. Você junta... Carvão e... E uma mangueira. E você faz um narguile. Saca? Não. Não é assim. Então os puzzles faziam sentido. E o que que acontece? Alguns eram só para você pegar itens. Que você podia vender depois. E um dos itens era uma moeda de um real. Não a nossa nova. Aquela antiga assim. Que era um real. Saca? Era aquela moedinha que era praticamente... De prata. Porque não é de prata. Mas... Né? Ela tem cor de prata. Tal. E a descrição do item era... Ah! Esta moeda não é mais produzida. Mas ela pode muito bem ser... Vendida para colecionadores. Saca? Ela não tem mais valor de mercado. Mas ela pode... Ah... Ser vendida para colecionadores. Talvez você consiga algum dinheiro. É olhando. Porra, cara. É uma moeda de um real certinha. O... Alguns outros itens BR que tinham era... Chinelo de dedo Havaiana. Saca? Que tinha lá a marca da Havaiana. Mano... Que porra é essa? E a descrição de item era sempre... Ah! Isso foi trazido por algum turista que não sei o que. Ele esqueceu. Mas... É tão prático e confortável que a vila acabou produzindo e tal. Hoje... Agora não vai ter muito valor para você. Mas... Vai que alguém quer comprar. Porra, maneiro. Sabe? E... É isso. A treta do vilão era essa. Parece que tinha alguns finais também que você podia chegar. Um era que você matava ele e tudo voltava ao que era. Né? É porque assim... Eu comecei imaginando. Tipo... Ah! Deve ter mais coisa aqui, né? Para fazer. Deve ter alguma coisa a mais que dê para fazer. Porque o jogo era bem completinho. Saca? E... O que que acontecia? Puta merda. Não. Não é puta merda que acontecia. Se bem que tinha umas partes assim bem bizarras. Acho que tinha uma parte que o vilão virava amigo do seu filho. Que o... Seu filho que também estava contando histórias. É por isso que... O vilão ele estava reproduzindo o sonho da galera. Assim. Porque a criança não viu a parte dos demônios. Saca? Ela só viu os festivais. Então ela... Pô! É maneiro! O vilão só... Pô! Me conta mais! Um que ele possui a criança. A... Bem lá Diablo mesmo. Né? E aí você tem que matar seu filho. Esse é o... Tipo... Tipo... O full bad end. É... Tinha um neutro que você matava o vilão. Né? E tinha... Parece que tinha o bom também. Que você podia... Ah... Fazer com que o vilão fizesse alguma coisa de boa pra vila. Assim. Ou participasse dos festivais. Sabe que ele... Ele não era um demônio inerentemente mal. Ele só era mega curioso. O... Com a vida humana. Ele... Pô! É modo da hora! Por que que... Tipo... Por que que eu não posso fazer essas coisas? Aí a galera só... Oh! Porque isso mata a gente! Ah! Mas vocês fazem isso o tempo todo! Hahahaha! É tipo... A treta... No final é explicar pra ele conceitos de moralidade e tal. E integrar ele à vila. Fazer ele assumir uma... Uma forma mais física. Porque ele... Afinal é um demônio de sombras. Né? E sonhos. E aí tipo... O final não é tudo um sonho. É... O jogo foi todo um sonho. Mas a galera virou e falou... Mano! A gente tem que tomar mais cuidado de agora em diante. Vamos ficar... Revendo o castelo e tal. Não sei o que. Pra ver que tá tudo bonitinho por lá. Fazer uma boa manutenção. Ver se não tá abrindo nenhum portal. Muito louco. Mas é que tá. Eu não vi as cutscenes do final. Eu sei... Eu imagino que o final deva... Ser alguma coisa assim. Porque... Putz cara. É um joguinho razoavelmente simples. É a porra de um FPS. Você não... Você não quer uma história mega uau. Você quer um... Uma jogabilidade boa. E armas legais. E ferramentas legais. Saca? Poderes também. Da hora. Mas... É... Infelizmente não... Não deu. Não deu pra eu terminar o jogo... Durante o sonho. Eu fui quicado no computador. Não! Deixa eu terminar essa porra! Tá legal! Tá tão legal! Enfim. Se alguém quiser... Se alguém quiser... Pegar essa ideia... Sinta-se à vontade... Ah... Pra poder fazer um jogo. Porque... Puta merda! Eu gostaria de jogar isso. E com a Unreal Engine nova... Que tá um pouco mais fácil... Né? Pra quem está acostumado... A trabalhar com o Unreal. Não eu! Eu não sei nada de Unreal. Mas... Uma galerinha que eu conheço... Que já viu alguma coisa de Unreal... Vira e fala... Porra! Agora tá bem mais simples de fazer... Algumas coisas... Etc e tal. A Unreal... Ela tá se tornando... Mais... Developer Friendly. Saca? Então é isso. Ah... E uma coisa... É... Eu não fazia parte da produção do jogo... Mas o narrador... Era a minha voz. Eu não sei se era por causa de... Sonho. Foda-se! Ou se era por causa de... Que eu tinha feito parte da produção do jogo e... Sei lá... Porque era um sonho e eu não sabia. Mas o narrador que às vezes... Contava alguns finais... Algumas coisas assim... E ele tinha exatamente a minha voz. Aí eu... Uau! Ok! Eu posso... Era muito estranho... Todas as vezes... Que o narrador ia falar alguma coisa. Mas... Me conhecendo... Me conhecendo o meu estilo... Hum... Ok! É... Eu acho que eu combinaria como narrador. Modéstia à parte... É... Eu seria um bom narrador. Mas é... Se alguém quiser pegar... A história desse joguinho... Pra fazer um joguinho... Fique à vontade. Só lembre de fazer a porra de uma Shotgun muito boa! Que é uma Shotgun dupla assim... É... O... Depois que pegava o refino de saúde... O upgrade de saúde... Morpheus recarregava... Igual o Caleb do Blood... Puta merda! É um reload assim... Muito satisfatório! Muito satisfatório! E as vezes ele fazia Guns Akimbo... Tipo... Porque magia... Ele... Plá! Ele jogava assim... As balas voavam pra... Pros slots do cano da Shotgun dupla... E ele fechava assim com um pulso... PÁ! Foda-se! Tinha horas que ele falava... F***! Uma vontade assim... Muito boa! Principalmente quando ele ativava o poder de Guns Akimbo... Era... Muito bom! Muito satisfatório! Aquela Shotgun! E o lança-chamas... Puta que pariu! O lança-chamas era excelente! Que lança-chamas da hora! Aquela merda funcionava! Funcionava muito bem! Enfim... É isso! Façam armas boas... Façam várias bizarrices históricas... Bugadas... Que é sucesso! Cara, ainda bem que tem esse home em arco! Eu legit não tenho problema em consertar a base! Eu só quero fazer logo a... É, essas missões aqui elas demoram muito tempo! Muito, muito tempo! Tá, preciso de ter comida! E se eu tivesse mais Smarties... Teria sido resolvido mais rápido! Mas meio que não deu tempo! Aqui! É muito bicho! Muita gente! Muita treta! Eu só tá! Deixa eu pegar uma desses caras mesmo... E procurar Vimps! Enfim... É... Esse foi meu sonho de... O jogo do sonho! É, realmente! Nesse caso foi! E aí se alguém perguntar... Porra, por que a cidade é basicamente Tristran de Diablo em que ninguém quis sair dali? Porra, não... Porque a galera morou ali e a galera... A galera limpou a porra inteira! Saca? Eles... Mano, a gente... Tanto é que quando ele... Quando o Morpheus ele vai começando a... A resgatar a galera... E eles veem que eles estão mais novos, etc e tal... Porque eles voltaram a... Forma física de 20 anos atrás... Que era quando eles tinham... Salvo a cidade! Né? A vilinha e tudo mais! Eles falam... Bom, a gente limpou essa porra uma vez e a gente limpa ela de novo! Foda-se! Os demônios podem chupar a minha rola! O armeiro ele fala isso! Saca? É muito bom! O armeiro mega putaço assim... Ele fala... Foda-se! Muito bom! Galerinha ali sem pudor nenhum... Tipo todo mundo... Mega estereótipo assim de alemão... De gigantão... É... Me embater nas coisas, saca? Oh, fuck! Bom, gente... Eu vejo vocês quando eu chegar nessa parte de novo... Porque vai demorar um pouco... Hehehehe... É... Eu fui com muita sede ao pote, né? Fazer o quê? Oh, só que minha base já tá quase toda construída! Caralho! Que lindo! Obrigado, jogo! Não vai demorar muito! Eu só preciso pegar mais uns smarties! Oh, já dá pra construir a party house! Maravilha! Tá, então a gente recomeça daqui! Cara... Eu tinha criticado esse jogo... Que ele era meio... Try hard em alguns pontos... Mas não! Ele foi bem gentil nessa missão de base! Ele virou e falou... Tó! Divirta-se! Tá aqui o que você precisa... Esse power-up é boa, não precisa! Vou fazer o seguinte, então... Eu vou direto pra cá... E... Vou direto usar o tornado! Eu não vou correr atrás de todos os smarties! Não vale a pena! Vai dar muito trampo! Muita treta! Eu só quero realmente terminar essa missão porque ela é longa! Missões de base nesse jogo, elas são muito longas! Eu até gosto, mas... Putz! Mó trampo! Meio que eu não tenho tempo de... De esperar muito! É então! Foi mal aí, chefia! Tô passando! Uhul! Explodi a barracks deles! Ótimo! Acabou a missão! Não! Deixa eu ver aqui... Informação... Tá, esses aqui... Será que eu posso explodir no... Posso, posso explodir no arco! Beleza! Ótimo! Ainda bem que eu tenho munição suficiente! Acabou? Acabou! Yes! Deu bom! The Great Race! Why? Why? Tá bom, vai! Como não tem nada pra... Pra legendar aqui agora... Vamos tentar fazer a corrida! Isso é uma corrida bem trolha! Nossa! Uma corrida bem trolha mesmo! Deixa eu ver se com os mísseis guiados eu consigo tirar a galerinha! Ok! Essa missão vai ser difícil! O que você espera quando eles têm metralhadoras? Tá bom, é uma ótima pergunta! Bom, eu vou fazer a... Uma volta da corrida e aí eu edito pra... Não ficar tão... Tanta coisa! Tá, isso vai ser bem difícil! Cara... Por que tanto... Bom, pelo menos é a Final Race! Se eles passarem primeiro eu perco? Como assim? Jogo! Jogo! Você tá me trolando, jogo! Deixa eu pegar um turbo aqui! Ai! Ai, ai! Pronto! Pronto! Foi! Foi! Peguei a dianteira! Aaaaaaah! Nossa, o controle disso aqui! Eu esqueci que era horrível! Eu esqueci que o controle era horrível! Nossa, cara, que corrida mais troncha! Minha nossa! E tem que ter cinco voltas, né? Tem que ter! Sol bugado ali atrás... Eu adoro! Eu adoro jogos dos anos 2000! Era um gráfico tão... Cara, você realmente precisava ter uma direção de arte boa! Do contrário, seu jogo ia ser muito feio! Por que? Por que vocês fizeram um labirinto aqui? Não! Uma curva mó cagada, tá, beleza, vou tentar agora terminar de boas. Vamos lá, depois de alguns retries eu estou na última volta, é só não cagar com tudo agora, aí só porque eu começo a falar né, eu já começo a jogar pior, normal, completamente normal. E foi, bati na pilastra, bati, mas eu ganhei, finalmente, missão chata do caralho, outra missão de base, vamos deixar isso para a próxima, é isso aí pessoal, até mais, fui!